Uau! Seja bem-vinda a mais esse episódio para o seu desenvolvimento. E nessa live de hoje, com a pedagoga, mestre em educação e inclusão, Daniele Bauer, você vai descobrir como gerar conexão com as pessoas através de uma câmera e como superar o medo e a vergonha. E mais ainda, como você passar a sua mensagem e ser canal de transformação na vida das pessoas. E só vou te dar um pequeno spoiler. Dois, na verdade. Um, eu choro na live. Sim, eu choro na live. E dois, no final da live, eu expliquei qual é a visão da psicologia sobre crenças limitantes. Bora se desenvolver. Uau! Seja bem-vindo à nossa live de hoje. Tema, como falar em público? Como falar com as pessoas de forma envolvente? E ser canal de transformação na vida das pessoas? Esse é o tema do nosso encontro de hoje. Já deixa o seu coração, já deixa o seu like. Conta aqui se é a primeira vez que você está me vendo, ou se você já me acompanha aqui no Instagram, no YouTube. Você que está assistindo esse conteúdo no replay, seja super bem-vindo. Inclusive, pode deixar suas perguntas aqui no comentário, que depois eu volto para interagir com você. Tema de hoje, um tema que foi pedido em especial no Instagram, como eu me conectar com as pessoas, como eu falar de uma forma envolvente. Gi, eu tenho por missão ser canal de transformação na vida das pessoas. Como é que eu faço isso? E para falar sobre esse tema, nós vamos ter aqui uma convidada incrível, que é a Dani. Daqui a pouquinho ela vai se apresentar, vai contar o que ela faz, vai contar qual é a missão dela, vai contar qual foi o desafio dela de vir para a internet também e se conectar com as pessoas para viver a sua missão. Então, seja super bem-vindo. Deixa eu ver se a minha convidada já está aqui. Já está aqui. Vamos dando Daniele Bauer, pedagoga, para essa nossa live de hoje. Oi, Dani! Que linda! Oi, Vi! Zé, que mulher está no lacre. Bota aí, hashtag Dani no lacre. Amei! Tudo bem? Tudo ótimo. Dani, e você? Como você está? Muito, muito bem. Melhor agora. Ai, que linda. Dani, se apresenta, conta o que você faz, conta quem você é, conta também onde você mora e você que está nos acompanhando aqui ao vivo e em especial e você que está no replay também. Eu adoro saber essa informação. Coloca aqui nos comentários de onde você é, que lugar que você está assistindo essa live nesse momento. Dani, se apresente. Bom, eu sou a professora Daniele Bauer, sou pedagoga, educadora especial, sou mestra em educação e eu moro numa cidade no interior do noroeste do estado do Rio Grande do Sul, uma cidade bem pequenininha, de 6 mil habitantes. Sou natural de Porto Alegre, mas eu escolhi hoje estar nessa cidade e abracei essa cidade como mim e não pretendo sair daqui. Ai, que delícia! E o porquê, então, de entrar para a internet, de buscar esse recurso maravilhoso, trazer a favor do meu trabalho, né? Porque eu sempre estudei muito, Gi, e a minha ideia, o meu sonho, era agregar muito valor, principalmente na vida das famílias que têm deficientes, que têm filhos deficientes e de professores que atendem esses alunos no ensino regular. Eu hoje trabalho de manhã no atendimento educacional especializado de uma escola pública aqui do meu município. De tarde, eu estou na vice-direção e é muito trabalho na escola, mas eu percebo que muitos professores estão perdidos porque cada dia é uma deficiência nova, cada dia é um aluno novo incluído na escola e eles têm dificuldade de trabalhar, têm dificuldade de fazer plano, têm dificuldade de flexibilizar. E a minha vontade era essa, ajudar mais colegas e mais famílias com relação à inclusão. Deixa eu fazer uma pergunta para quem está nos acompanhando agora. Lembrando que sempre quando eu faço pergunta, você que está no replay, por favor, deixe o seu comentário também. Você conhece ou tem alguém dentro da sua família que tem alguma necessidade especial, que precisa de algum tipo de acompanhamento diferente? Coloca aqui, eu tenho. Eu já te peço para você compartilhar essa live porque a Dani vai falar pontos muito importantes. Inclusive, se você não acompanha a Dani no Instagram dela, na descrição desse episódio, eu vou deixar o Instagram dela. E você que está acompanhando a gente aqui pelo Instagram, no IGTV, tem o arroba da Dani. E você que está ao vivo, se você clicar aqui, você consegue também acompanhar a Dani lá no perfil dela. Ô Dani, quanto tempo você já tinha de carreira antes de vir para o Universo Online? 24 anos. 24 anos. E há quanto tempo você publica conteúdo na internet? Bom, quando eu resolvi, porque eu sempre gostei muito da internet, eu sempre me dei muito bem com as mídias. Só que na parte de trás, né? Não colocando a cara no vídeo. Consumindo. Consumindo. E até produzindo material para as crianças. Mas de botar a cara ao sol, aí o negócio era diferente. E o ano passado, então, eu resolvi que eu iria construir o meu canal, que eu iria trazer esse material. Mas o medo, o julgamento das pessoas e tudo que vem atrás de quando tu resolve colocar a tua opinião, trazer o teu conteúdo, acabou me travando. E daí foi quando eu conheci você. Buscando material de oratória, na internet eu acabei conhecendo você. E você... Bom, um divisor de águas na minha vida, né? E logo então, você abriu matrículas do curso efeitual e eu disse, é agora. E eu vou fazer. E me inscrevi, não pensei duas vezes. E realmente foi assim, ó. Tudo de bom. Foi muito mais do que uma especialização, foi muito mais do que eu aprendi nos meus 24 anos, ter carreira, trabalhando com professores, trabalhando com famílias, mas agora esse posicionamento diferente que a gente precisa ter e eu aproveitar o uso dos recursos que estão aí para a gente levar a nossa mensagem para o mundo, né? Gente, eu me derreti até. Escrevi aqui, ó, no meu material de anotação. Muito mais que uma especialização. Eu fico muito feliz mesmo de ouvir esse feedback. E você que está nos acompanhando, no dia que a gente está fazendo essa live, as matrículas da formação efeitual estão abertas. Eu não ia abrir as matrículas agora. Resolvi abrir porque era muita gente me pedindo ajuda para gravar vídeos, para fazer lives, para divulgar os seus negócios, para viver a sua missão através da internet, mas que se sentia travado, se sentia com medo, não sabia como fazer, por onde começar. E está aí essa oportunidade para você. Você que está no Instagram, o link está no Arrasta aqui, lá na minha bio. E para você que está no Replay, o link está na descrição desse episódio. Ô, Dani, eu vi aqui, ó, várias pessoas de diversos lugares. Então, a gente tem São Paulo, a gente tem... Nossa, é muito rápido o negócio passando aqui. Teresina, Piauí, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Recife. Que lindo, ele escreveu de olho na live. O que mais aqui? Uberaba, Minas Gerais, Curitiba, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Florianópolis, Pernambuco, São Paulo. Olha quantos lugares e nós todos aqui conectados através da internet. Isso é o poder, gente, da internet. E não tem mais volta, principalmente depois do que está acontecendo agora com o Covid-19, não tem mais volta, né? Não tem mais volta você deixar de se posicionar. Se antes uma pessoa que já não falava em público, com confiança, com segurança, ficava para trás, agora é falar em público não só presencial e cada vez mais online. E eu vejo os seus stories, Dani, com confiança, com segurança. Você entrou prontamente na live sem nem ter ideia do que eu ia falar. Eu decidi ontem, né, o tema. E eu não sei se você viu o post que eu coloquei o título, mas assim, não sei nem se você me mandou alguma mensagem no privado de o que nós vamos falar, né? E eu respondi a sua mensagem? Não. Não, né? Porque a aluna do efeitual sabe que tem que se preparar, sabe que tem que planejar e está aí, ó. E sabe que tem que estar pronto para o imprevisto e improviso também. E assim, super segura, super confiante, gravando o seu conteúdo. E hoje em dia, não só os professores fazendo isso, mas diversas profissões. Só que eu vi um desespero dos professores quando, de repente, eles se viram tendo que dar aulas online. Como é que você vê esse movimento e como que o efeito alto te ajudou nisso de falar e se comunicar online como se você estivesse no presencial? O medo de tudo isso que aconteceu, o medo dos professores, eu percebo no sentido assim, ó. É muito comum a gente estar na zona de conforto, fazer sempre do mesmo jeito e fazer sempre a mesma coisa e está tudo bem. E a partir do momento que chega algo que te movimenta, que traz estranheza para a tua prática, para o teu trabalho que você estava acostumado a fazer e que nunca precisava modificar, esse medo, essa angústia vem. Não tem como a gente fugir. Mas eu aprendi, inclusive, no efeitual, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Se você acredita na tua mensagem, se você acredita no teu trabalho, se você é um profissional que cumpre com a tua obrigação, o momento agora é online. É online. A gente não está aqui para justificar se é a melhor forma, se é a melhor maneira, porque a gente sabe e acredita que a educação não se dá principalmente para os alunos menores através somente da internet. Eles precisam da interação, eles precisam do contato, eles precisam experienciar, mas é o que nós temos. Então, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para nos reinventar e fazer da melhor forma. Exatamente. Gostei da palavra, assim, reinventar. E olha o poder da internet, né? O Danicei entrou para o efeitual quando? Você lembra? O ano passado foi no mês de junho, eu acho. Junho de 2019, né? Um ano depois, gente, assim, eu não conhecia a Dani presencialmente até fevereiro desse ano, quando a gente fez um encontro presencial. Uma vez por ano, eu faço um encontro para alguns alunos dos meus cursos online e a gente se encontrou presencialmente. E isso que você está vendo da Dani aí, é igualzinho na vida real. Eu acho que isso também faz muito parte da questão da comunicação, né? É a gente ser o que é. Eu sou uma pessoa, assim, que eu sou muito firme à hora de falar. E quando a gente tem um módulo lá no efeitual que a gente trabalha a questão da comunicação assertiva. E às vezes eu pensava, quando eu estava assistindo aula, mas será que eu não sou muito agressiva na minha comunicação? E daí eu comecei a me observar, comecei a melhorar algumas práticas, né? E eu sou muito firme na hora de falar. Então, isso não quer dizer também que a gente não está fazendo o que é do coração da gente. Eu estou sendo eu mesma aqui. Esse jeito firme, esse jeito expansivo de falar. E não adianta eu querer ser diferente na internet, não adianta eu querer ser diferente nas minhas aulas, nos cursos. É assim que eu sou. E quem vai gostar de mim, vai gostar sim. É o que tem para hoje. É o que tem para hoje. É o que a casa oferece. Adorei. É o que a casa oferece. Adorei. Ô Dani, e você que me via nos cursos, aliás, no YouTube, nos cursos, e depois nas lives dos alunos, porque eu faço sessões de acompanhamento com os alunos, e presencialmente. Qual que é a diferença, assim? Nenhuma. É a mesma coisa. É o momento da de coraçãozinho e o momento da de macaca. E é o que, vamos dizer assim, é quando a coisa acontece. É conforme o que a gente tem que falar e conforme a situação pede, né? Eu acho que nunca tem alguém que seja só coraçãozinho ou só macaca, mas a gente precisa levar em consideração a situação que a gente se encontra e o assunto que a gente está trabalhando, né? E é igualzinho. É igualzinho. Se tem que chorar, chora. Se tem que rir, dar risada e... Se tem que entrar de pijama, entra de pijama, né Dani? Entra de pijama, não tem problema. Bora. Ai, gente. Quinta-feira. Eu estava tão cansada que eu cheguei a falar que era sexta-feira. E aí a gente inventou a live do pijama. Aguarde que um dia vem, viu? Olha que uau. A Isabel está assistindo a gente de Boston. Tem outra pedagoga aqui, a Osmira. Ela está assistindo de Salvador. Olha o poder da internet. Como a gente pode usar isso a nosso favor. Dani, eu tenho uma pergunta e depois eu vou pedir para você dar duas dicas para que uma pessoa, ao se comunicar, em especial diante de uma câmera, para que ela possa gerar conexão com as pessoas. Mas antes, a pergunta que eu tenho é o que você aprendeu no efeitual? Melhorou só a sua vida profissional, suas aulas, a sua forma de se comunicar presencial e online? Ou teve algum respingo, algum impacto na sua vida pessoal? Gi, eu acho que depois dessa baita formação que é o efeitual, né? Porque eu já falei antes que é maravilhoso, que é muito mais do que uma especialização, e eu volto a dizer, não tem como a gente ficar do mesmo jeito que a gente era antes. Acho que a partir dessa formação, a gente muda, muda sim, muda como profissional, muda como pessoa, e a partir dessas mudanças, as mudanças não são só na área profissional. É com os amigos, é com os filhos, é com o marido, é você com as tuas crenças, muitas vezes com as tuas crenças limitantes que você acaba rompendo a partir do momento que você muda. Então, a mudança é geral. Não tem como mudar só uma área, a mudança é pra lá de uau. Ah, eu fico muito feliz mesmo. E esse é o propósito, por isso que primeiro eu trabalho a transformação interna, pra depois te ensinar as técnicas de oratória, neuro-oratória, persuasão, neuro-persuasão, organização de um discurso, enfim. Olha, a gente tem vários alunos aqui, alunos de efeitual, alunos Minha Melhor Versão, a Thalita, a Fabrícia, a Bete, vários alunos aqui, beijo pra vocês. Inclusive, dizendo que a Dani arrasa, ela arrasa mesmo. Dani, duas dicas pra gerar conexão verdadeira com quem tá do lado de lá, da conexão, do lado de lá da internet. A primeira dica que eu penso que é super importante é saber qual o resultado que você quer gerar na vida do outro. A partir do momento que tu liga a câmera, seja ao vivo ou pra gravar, por mais que você tenha o medo, por mais que você tenha a insegurança do julgamento, mas qual é o resultado que eu quero na vida do outro? O que que eu quero agregar valor na vida do outro? De que forma eu quero impactar a vida do outro? Eu acho que essa é a melhor... E a segunda dica é saber o resultado. O que que eu quero, a partir do momento que eu abro a minha câmera, o que que eu quero agregar na vida do outro? E eu acho que a segunda dica é pensar que comunicar não é só informar, não é só levar a informação, mas de que forma essa informação vai poder modificar e melhorar a situação que aquela pessoa se encontra. Porque a gente não sabe o que que a gente tá encontrando, quem tá nos vendo lá do outro lado, qual é a situação que essa pessoa tá vivendo, e então a minha informação ela tem que ser passada de uma forma pra que eu consiga atingir e melhorar. Sempre melhorar o que tá recebendo a informação. E sempre focar no outro, né Dani? Sempre focar no outro. Eu quero saber quem tá aqui que sente assim dentro de você esse desejo de gerar conexão com o outro, de ser canal de transformação na vida do outro. Deixa aí o comentário Eu Tenho. Quem tem esse desejo comenta aí Eu Tenho. Inclusive, pode fazer perguntas que a gente vai responder aqui ao vivo pra você. Você falou uma coisa que eu falo e eu gosto muito e eu fiquei feliz a hora que você falou que é o seguinte, é sobre dar a cara ao sol. Explica por que que é dar a cara ao sol. E com protetor solar, porque tem sessão de acompanhamento comigo, não vai se expor sem proteção, não. Dar a cara ao sol no sentido de levar mensagem, no sentido de não ter medo de julgamentos, no sentido de não se preocupar se as pessoas vão olhar se tu tá maquiada, se tu tá bem arrumada, ou, ou, ou. Não é sobre você, é sobre o outro. É levar a tua mensagem, é levar aquilo que você acredita pra agregar valor na vida do outro. É isso. E não é dar a cara a tapa porque a gente não vai sofrer, porque é muito bom depois que tu tá fazendo, depois que tu começa a ver os resultados, depois que as pessoas começam a conversar com você, a perguntar, a você agregar valor na vida do outro, não tem explicação. Esses tempos, uma professora, logo que eu comecei, então, a primeira professora que me procurou foi uma professora de Salvador, que eu nunca vi na vida, não sei nem, né, que escola trabalha, nem nada, mas ela tinha um aluno com paralisia cerebral que estava dentro da sala de aula, ela não sabia como trabalhar. E eu acabei trocando algumas ideias com ela e quando ela me mandou a foto dessa criança numa atividade, participando, eu tive a certeza que eu tô no caminho certo. Ai, Dani, que feio fazer isso comigo ao vivo. Ai, gente, barco. Sabe, Gi, eu acredito que durante muito tempo... O Júlio era aqui do lado. É que eu tô ouvindo aqui, a garota tá chorando. A garota eu choro. Fala, Dani. Eu acredito que durante muito tempo as pessoas tinham que estar no lugar que as pessoas escolhiam para elas. eu era em casa, sem acesso à educação, sem acesso à socialização, sem acesso a nada. E durante muito tempo elas foram inseridas na escola. Agora o incluir vai muito além disso. Cada um tem o direito de estar aonde quer. Fazendo o que gosta, fazendo o que ama e os nossos alunos também. Então, por isso que me move, sabe? Sei. Consigo nem falar mais. Fala sim. Não dá pra chamar o intervalo? O intervalo comercial. A Ed... Enquanto tu seca tuas lágrimas aí, eu quero te dizer uma coisa. Depois, já que tu não me deu bola lá no privado, depois que tu vai lá olhar, porque ontem eu te mandei um spoilerzinho do primeiro módulo da gravação do meu curso. Ah, meu Deus. Agora eu vou. Gente, essa semana tá assim, ó, insano. Porque além da gente estar com as matrículas abertas, até eu vi aqui alguém perguntando se a matrícula tá aberta. Tá aberta. O link tá no meu perfil da Bill, do Instagram. Tá no Arraste aqui. E tem o Axo Alvo. Vou pedir pro Júnior comentar o número aqui se você tiver alguma dúvida. E pra você que tá no replay, tá na descrição do episódio. Mas assim, além da gente estar com as matrículas abertas e é muito trabalho que isso demanda, essa semana eu tô dando muito treinamento corporativo online. Muito, 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 muito. Eu mostro meus stories nos bastidores. Ontem, a hora que eu terminei, eu tava assim, só foda gaita. Tava cansada demais. E aí tem as crianças, que não são mais crianças, mas tudo bem. Eu queria estar junto com eles, enfim. Mas é por isso que eu não respondi, mas normalmente eu respondo. Ô, Dani, é wow demais isso, sabe assim? Você mora no Rio Grande do Sul, numa cidade que tem seis mil habitantes e de repente você contribuindo numa professora lá na Bahia, sabe? Esse é o poder de vir pra internet. É por isso que eu faço um clamor aos profissionais. Vem pra internet, leva seu conteúdo. Ah, mas isso é tão básico. É básico pra você, pro outro é transformador. É óbvio pra você, pro outro é uau. Ah, mas isso aqui já tá todo mundo falando e eu vou ser mais uma. Não, não vai ser mais uma porque a pessoa vai se conectar com você, com o seu jeito de se expor, com a sua história, com a sua verdade. Então, se fosse por ser mais um, eu nunca teria vindo pra internet, sabe? Então, assim, ó, não pense isso. Se isso tá te sabotando, quebra essa voz e vem pra internet trazer o seu conteúdo. E se você resolver vir comigo, com a Dani e tantos outros alunos, uau, quem é aluno, uau, deixa aí a hashtag sou uau, quem é aluno, minha melhor versão, deixa aí hashtag sou MMV. Quando a gente tá num grupo de pessoas que se ajudam, sabe? De pessoas que se conectam. Então, isso faz muita diferença. Eu vou pros comentários. A Erika disse, maravilhosa, que é pedagoga também. O efeito aluno muda de dentro pra fora. É transformador. A partir daí, os resultados vêm. O Ilmana, não, o Ilmana, meu amor, que nome difícil, comenta aí, seus amigos íntimos te chamam do quê? Igual Gislene. Gislene vira Giselle, Gislaine, Gislela. Me chama Gigi, que tá valendo. Ela disse assim, sou professora de história, sociologia, estudante de direito e oratória necessário para meu bom desempenho. E agora, entrando no mercado digital pra vencer as crenças e timidez. A Dani falou aqui que o efeitual ajudou ela a quebrar as crenças limitantes que ela tinha. No final da live, eu vou explicar psicologicamente, dizendo, sou psicóloga, então eu posso falar sobre isso, o que é uma crença limitante de verdade, tá? Me lembra, se vocês verem que eu esqueci, deixa aí, G, hashtag crenças pra eu lembrar. A Raimunda, maravilhosa. Ô Raimunda, deixa eu fazer uma pergunta aqui ao vivo que eu também não consegui ver o seu comentário. Eu falei certo? Bom dia. Fala pra mim. Família. Já esqueci quando eu era. G, G, família. Família. Ah, tem que fazer isso? Família. É. Peraí, o dedo do cérebro é assim? É assim? É isso mesmo. E aí eu faço assim? Isso. Ah, família. Família. Uau. E pode ser assim, ó, bom dia. Também pode. Peraí, bom dia. Bom dia. Família. Uau. Família, uau. Uau. Muito bem. A Raimunda perguntou, esses resultados podem ser diferentes? Pode sim, Raimunda. Cada um tem um resultado. Quando a pessoa vai pra internet, cada um tem um resultado. Cada vídeo tem um resultado. O Março, o curso efeitual ainda está disponível? Qual site? Tá sim, Março. Já respondi a sua pergunta. Olha quanta gente, Dani, tem a missão, sente dentro de si, esse chamado pra ser canal de transformação. Olha, a Telena Rodrigues, a Cassie, a Escleures, Escleures, qual que é o seu nome? Fala aqui pra mim. O Paulo, a Cacau, o Wellington, a Geisa, a Fabiana, quanta gente. A Maria, olha só quanta gente tem aqui. A Almeida Grazi, já falou aqui, já me matriculei. Já se matriculou, Almeida? Vou pedir aqui pro Júnior, ajuda. Amor, você tá me ouvindo? A Almeida Grazi, confirma pra mim que eu já vou escrever o livro dela aqui ao vivo, que eu não lembro de ter escrito esse nome ainda. Deixa eu ver aqui quem mais. Ó, várias pessoas. A Marisa, inclusive, disse, eu tenho muita vontade. Eu nunca entrei pra internet por medo do julgamento. O que você fala sobre isso? Eu também tinha medo do julgamento. Só que como o foco não está em mim, mas no outro, esse julgamento, vai chegar a hora que você não vai nem se preocupar com isso. No início, quando eu ligava a câmera, eu ficava pensando, meu Deus, o que a pessoa vai pensar? Meu Deus, será que meu sobrancelho está bem feito? Meu Deus, será que eu vou falar certo? Será que eu vou engasgar? Tanto que, tanto que, ao vivo, beleza. Falava num grupo de pessoas, beleza. Ligava a câmera pra gravar um vídeo que tinha tantos minutos, eu travava. Eu podia ter decorado o dito conteúdo e eu travava. Então, o que eu fazia? Eu gravava o áudio e eu deixava o fone, mesmo que eu não estava entendendo, às vezes, o que eu estava falando. E eu ia falando junto até que eu superei o medo de a insegurança e a gente vai criando estratégias, a gente vai criando metodologias dentro da nossa vida, do nosso dia a dia pra gente ir superando essas barreiras. E vai, vai com medo mesmo, deixa que os outros julguem. Normalmente, a pessoa que vai te julgar é a pessoa que não tem coragem de fazer o que você está fazendo ou não consegue fazer melhor do que você está fazendo. Arrasou. A pessoa que vai te julgar não tem coragem de fazer o que você está fazendo. Palmas pra Dani. Só por essa frase aí, palmas pra Dani. Deixa o like, deixa o coração. Hashtag Dani Arrasou. É isso aí. Ô, Grazi, vou escrever seu livro. Que cor você gosta mais? Vermelho, meio laranja, verde ou rosa? Comenta aí, Grazi. Escolhe a cor que eu vou escrever aqui. É a dedicatória do seu livro pra você agora. Porque, gente, aluno efeitual das turmas de 2020, a gente já tinha o nosso livro. Eles ganham o livro em casa, autografado, tá? Então, fala aí que cor que você prefere. Gente, Dani, você arrasou de se tudo. A Márcia falou assim, fiz minha inscrição com medo e com insegurança, mas algo me chamou a atenção e quero saber esse algo em mim. Márcia Isabel Almeida, verifica pra mim, Ju? A Geis, eu fui convidada pra uma live e será a minha primeira. Estou um pouco tensa. Que dica que você dá, Dani? Faz o teu roteiro, estrutura os pontos que você vai querer abordar na live e se joga. É que eu assisti uma colega minha também, a Liane, eu convidei ela. Até a Liane tava por aí. Eu vi que ela tava comentando. Eu convidei ela pra fazer e ela disse, Dani, eu nunca fiz uma live. Eu disse, tá bom, eu também um dia foi a primeira vez. E daí ela disse, mas eu tô com medo. Eu disse, não tem problema. A primeira vez dói um pouquinho da borboleta no estômago, mas depois dos três minutos, vai embora. Vai embora. É isso aí. Vai embora. E pensa no seu porquê. Se o seu porquê for muito forte, amada, né? A Dani falou assim, amada, sonhei contigo essa noite, tu acreditas? É comigo ou com a Dani? Deve ser com a Dani, porque é prof, conta aí com quem que você sonhou. Mas foi sonho bom. Sonhou com a Dani, sonhou com a Dani, sonhou com a Dani, sonhou bom. Sonho bom. Ó, a Juliana é aluna MMV, sou aluna efeitual, sou aluna MMV, a Raimunda, aluna MMV e aluna UAU. Efeitual. A Nívia sou UAU, a Diana sou UAU. Nossa, quantos alunos UAU aqui. Alunos, se preparem, hein, alunos. Aqui é assim, ó, do nada a gente chama. A Raimunda falou, gente, o efeitual é o poder dos poderes, de tão UAU. E Raimunda, você comprou o curso, terça-feira, quarta-feira? Que dia? Quarta-feira. O que você já aprendeu? Conta aí pra gente. Olha a Fran, que linda. Ela falou, sou pedagoga também, trabalho com a disciplina positiva e comunicação não violenta, amando esse conteúdo. Que bom, Fran. Fran, tem que ir pra internet gravar seu conteúdo também, levar seu conteúdo pra outras pessoas. E a importância também do efeitual, a questão do tempo que a gente tem acesso, é que a gente consegue ver e rever as aulas e quando a gente revê as aulas, a gente já tem um outro olhar, que de repente no primeiro momento a gente não conseguiu captar aquele insight, né? Quando a gente acaba revendo, a gente vem trazendo, agregando cada vez mais valor na nossa formação. É muito bom. Eu já vi, teve aulas que eu revi duas, três vezes e é maravilhoso. Qual a aula, assim, que super te marcou? Conta pra gente. Ah, é aquela aula que fala da visão helicóptero. Explica o que é pra todo mundo. É, quando a gente explica pra gente a questão da visão que nós temos sobre algo, a visão que o outro tem e a visão helicóptero, né? Que a gente consegue ver não estando dentro da situação ou dentro do problema. Né, Gi? Me corrija se eu tô errada. Mas é, acho que é isso aí. E, ô Dani, deixa eu fazer uma outra pergunta. Você falou do online, né? Pra mim, online é o poder, assim, até estudando muito de neurociências que o cérebro aprende por repetição, online é o poder. Pra você, quando você foi se matricular, você teve alguma dúvida, assim, ah, será que isso, será que aquilo, pode contar, fala a verdade. Gi, eu não tive dúvida do online, porque a minha, boa parte da minha formação foi online, foi EAD. Tá? Então, assim, eu já tô acostumada com o ambiente EAD como aluna. O que a gente fica com medo, muitas vezes, é de que tipo de profissional a gente vai encontrar do outro lado. Porque a gente sabe que tem muita gente que faz de qualquer jeito e faz qualquer coisa, e coloca lá pra vender. Então, quando a pessoa, eu, no meu caso, eu poderia ter ficado com medo no sentido de não saber qual era o conteúdo que eu ia encontrar. Mas, como você tem muito conteúdo no YouTube, como você tem muito conteúdo no Instagram, eu já podia ter uma noção de qual seria a qualidade do conteúdo. porque você mesmo diz, agora, qualquer um coloca conteúdo na internet. Agora, que tipo de conteúdo eu quero colocar? O que eu quero agregar na vida do outro? Qual a responsabilidade ética que eu tenho como profissional, eu, no caso, como pedagoga, como educadora especial, pra levar um conteúdo de qualidade? Então, quando eu comprei, eu não tive medo de comprar nem por ser EAD, porque eu já era aluna EAD de alguns cursos e muito menos pela questão da qualidade do conteúdo, porque a gente percebe o quanto você é profissional, o quanto você é ética e responsável com o material, com o teu material, com a tua profissão. Sabe, Dani, que você falando isso, eu lembrei de quantas turmas do efeitual a gente já tem. A gente fez 13 workshops, mas algumas vezes eu abri turmas sem fazer workshop e a gente está na 17ª turma ou mais, 18ª? Não, 13ª workshop, mas a gente abriu sem fazer workshop. A gente está na 18ª turma da formação efeitual. Então, não é assim um curso que eu inventei agora na pandemia. Não, não. Tem toda uma história. E, ó, eu fui procurar aqui os comentários da Grazi e ela escolheu o vermelho. Escrevi, amada. Está aqui, ó. Ó, então, presta atenção, então. Cor vermelha. Como é que é? É cor vermelha. Não, não. Cor vermelha. Vermelha. Agora, nem o teto me segura mesmo. Não, nem o teto me segura. Olha só, o Joelson falou aqui para mim, sorteio da formação efeitual totalmente grátis para dois seguidores. Joelson, nem a pau. E eu vou te explicar por quê. Porque no YouTube tem 1.200 vídeos gratuitos. Se a pessoa pegar o que tem no YouTube gratuito, acontece igual a Glaucia Lerner, que, inclusive, ela participou de uma live aqui. A Glaucia Lerner aplicou o que ela aprende gratuitamente no YouTube e no Workshop Apresentação de Impacto. e ela passou a dar palestras, passou a se posicionar, conseguiu novos clientes e com esse dinheiro ela pagou a formação efeitual. Então, eu não dou minha melhor versão de graça, curso de oratória de graça, efeitual de graça. O que eu dou de graça? 1.200 vídeos no YouTube, mais de 200 podcasts no Spotify, SoundCloud e iTunes, artigos, testes, inventários, infográficos, livros gratuitos no meu site, mas a formação efeitual e os meus outros cursos sorteio, nem pensar, tá? Se a pessoa aplicar o que já tem de graça, a vida dela já vai ser transformada. Dani, o que você acha sobre isso? De pegar um curso e sortear, de pegar, dar de graça, o que você pensa? Eu penso que você contribui e dá conteúdo, muito mais conteúdo gratuito que pode agregar muito mais valor na vida das pessoas e a partir do momento que você tem uma estruturação, que você tem um curso montado, você precisa valorizar o teu trabalho, afinal de contas, é um trabalho, é difícil, demanda tempo, né? Então, não é que você tem só aquele curso pago, você tem muito conteúdo gratuito que ajuda a vida. Exatamente. Ó, tem várias perguntas aqui semelhantes, a Daniele Castelo Branco, seu livro novo, depois tem outra da Josi, seu livro novo, e aí tem mais uma, né, da Lilia, o seu livro sobre autoestima para os novos alunos, UAU, é assim, ó, esse livro aqui, deixa eu mostrar para vocês, tá? Esse livro aqui, Falarem em Público do Medo e Autoconfiança, ele está disponível gratuitamente no site gizquerdo.com. O que está aqui está de graça dentro do meu site, você pode fazer o download de graça, vou deixar o link aqui para você depois também, mas eu montei uma editora dentro da UAU Desenvolvimento Humano, então você vai ver aqui que a editora é a UAU Desenvolvimento Humano e nós fizemos toda a diagramação do livro, tá? Que está linda, para dar de presente para nossos alunos. Quem ganha? Quem é aluno? Ou quem vai nos nossos eventos presenciais e não tem, a gente dá também, tá? Vender esse livro físico, a gente não vende. Agora, o livro de autoestima que eu escrevi 15 dias aí durante a pandemia, ele não é pela editora da UAU, ele é pela editora Planeta, uma editora que lança Padre Fábio de Mello, Leandro Karnal, Sérgio Cortella e vários outros escritores e profissionais. E eu tenho um contrato com essa editora. Quando eu for lançar o livro, eu vou avisando aqui, vou avisando no meu canal do Telegram, em vários locais, mas esse livro é pela editora. Eu não sei se eu vou conseguir dar esse livro para os meus alunos, tá bom? Mas, não sei o que vai acontecer, mas o que meus alunos ganham é esse daqui e com uma mensagem. Eu não sei você, eu adoro o cheiro de livro, eu adoro o que eu faço no livro, eu leio muita coisa online, leio, mas ter o livro aqui na minha mão me dá um prazer, assim, eu quero saber quem sente prazer no livro, assim, coloca aí, hashtag, eu sinto pra eu saber, né? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Essas daqui tem mais, o e-book, já respondi. Dani, eu pedi pra você dar duas dicas pra gerar conexão e eu quero te perguntar uma coisa, né? Pra quem sente medo de vir pra internet e levar o seu conteúdo pra esse canal de transformação, uma pessoa comentou aqui, eu perdi nos tantos de conteúdo, que se uma pessoa for impactada, já valeu a pena. O que que você pensa sobre isso e o que que você pensa sobre estar travada pelo medo de vir levar isso na internet? Gi, eu costumo pensar dessa mesma forma. Eu não tenho quantidade e nem a pretensão de, com o meu conteúdo, impactar milhões de pessoas. Não tenho. sabe? Mas, se eu conseguir impactar uma professora, que ela vai conseguir mudar a forma dela olhar a inclusão dentro da sala de aula, que ela vai conseguir acolher esse aluno e trabalhar respeitando as especificidades desse aluno. Se eu conseguir saber que um aluno conseguiu estar incluído de forma efetiva dentro de uma sala de aula, porque estar incluído não é só matricular, não é só estar na sala, mas fazer parte daquela instituição de forma efetiva. Eu já ganhei o mundo. Sabe? Não é quantidade, é qualidade. Eu tenho uma manhã... Qual o testemunho que você me deu dessa professora aí? Você viu que eu já me desmanchei todo aqui, né? Essa semana eu fiz uma mentoria na pandemia. Eu queria gravar o curso, mas, sabe, né? vai aparecendo coisa, tinha que ir na escola, acabei segurando. Um dia eu disse para a minha filha, que é quem me ajuda, eu disse, mana, a mãe vai abrir uma turma gratuita. Como assim, mãe? Tu nem botou na plataforma, como é que tu vai fazer isso? Eu disse, eu vou montar uma turma no WhatsApp e vou dar um curso de deficiência intelectual para quem quiser, gratuito. E foram 200 pessoas. E no meio dessas 200 pessoas, uma professora do Instituto Federal de São Paulo me procurou e disse, prof, nós recebemos um aluno para um curso técnico que ele é deficiente intelectual e eu não sei como lidar. Nós não sabemos como lidar. E essa semana eu fiz uma mentoria com o pessoal do Instituto e a gente acabou traçando algumas metas para trabalhar com um grupo de professores. Sabe? Então, assim, é isso, é conseguir fazer com que as pessoas consigam ter uma visão diferente da inclusão. Então, isso já me move. Se é uma, se é duas, se é cinco, se eu vou impactar mil, que ótimo, que bom, sabe? Mas a quantidade é o que menos me preocupa no momento. O que me preocupa é levar essa mensagem. Tá, peraí, porque eu tive uma ideia e eu vou pedir para o Júnior. Júnior, verifique. Ai, meu Deus. Júnior, não cai da cadeira. Não morre. Deixa se existe a disponibilidade. Não, dá aqui para mim o papel. de reservar. É, vê se está disponível, se alguém já usa isso, por favor. Eu tive uma ideia aqui, mas já já eu falo. Eu não sei quanto tempo eu tenho, acho que eu só tenho mais 15 minutos. Esqueci o que eu ia falar. E o medo de... Vai lembrando aí que eu vou falar do medo. E quando a gente tem medo, o medo faz parte da vida da gente. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem medo. Quando a gente entra numa graduação, a gente tem medo. Quando a gente vai casar, a gente tem medo. Quando a gente vai ter um filho, a gente tem medo. E são vários medos. O medo faz parte da nossa vida. Então, a gente tem que aprender como lidar com esses medos. Ele não pode me impedir de ir adiante. Ele não pode me impedir de fazer algo que me move, que me motiva, que me dá razão para acordar todo dia de manhã e dizer não, eu não vou ficar na cama até as 10 agora na pandemia. Eu vou levantar as 8 porque eu tenho conteúdo para gravar, porque eu tenho material para preparar. Arrasou. É isso mesmo. É isso mesmo. Ó, Dani, teve um comentário aqui perguntando que não conseguiu assistir as aulas do workshop e a apresentação de impacto. Elas saíram do ar, tá? Elas não estão mais disponíveis. Mas eu vou ver se eu consigo pôr disponível de novo. Acompanhe as mensagens que eu mando no... Está disponível? Que eu mando no canal... Não só as aulas, é outra coisa. Acompanhe os recados que eu dou no grupo do Telegram. Tem um canal no Telegram aberto ao público, é gratuito, que eu mando os recados por lá. Então acompanha por lá. Se eu for abrir as aulas de novo, eu vou avisar lá. Teve outros comentários aqui, gente, e eu não... Eu não estou conseguindo dar conta, mas é o seguinte, olha. A gente está numa maratona de lives. Eu vou falar mais sobre isso, vou falar mais sobre medo. Aproveita que as matrículas estão abertas para você vir se desenvolver. Me perguntaram do valor. Para você ter uma ideia, eu acompanho os alunos por três meses. Uma vez por mês, eu faço um encontro ao vivo com os alunos. Se não puder participar, você manda a sua dúvida por escrito, que eu vou responder. E cada sessão dessa, que eu chamo de sessão de mentoria, ela tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. A última durou três horas, tá? E eu pego na sua mão. A Raimunda até falou aqui, a gente é uma mãe, não deixa a gente sozinha. Eu sou mesmo, eu sou aquela mãe coruja, protetora, tá? Então, assim, não é só a formação efeitual, que são mais de 70 aulas. Você vai ter mais de 40 palestras exclusivas comigo, com convidados, vários convidados, uau. E você tem essas três sessões de acompanhamento comigo. E você ganha de bônus uma formação em coaching online. Se eu fosse somar tudo isso, daria com tranquilidade mais de 15 mil reais. Mas não é nem perto disso o valor que você investe. O valor que você investe são 12 vezes de 253 reais e 4 centavos. Tá? Por dia, não dá nem 8 reais e 50. E se você preferir pagar à vista, tem desconto, sabe, por 2.597 reais. Dúvidas, manda um oi no WhatsApp, uau, que eu e minha equipe vamos te ajudar. Dani, você, deixa eu entender, você divulgou e fez um grupo no WhatsApp para você fazer um trabalho com esse grupo de graça. Sim. E aí, eu já esqueci o nome da instituição de São Paulo e entrou em contato com você. E aí, você fez um trabalho para eles. Uma prof que do instituto fez aula comigo. Tá. Fez um curso gratuito. Fez uma aula com você. Ela fez o gratuito e depois você vendeu algo para ela ou não? Não, não vendi nada para ela ainda. Tá. Então, gente, não era o objetivo dessa aula, mas eu vou aproveitar aqui e vou fazer uma sessão de mentoria com a Dani em 5 minutos porque os outros 4 eu vou usar para falar sobre crenças limitantes. Pera aí, você quer que eu fale sobre crenças hoje ou pode ser amanhã? Coloca aí hashtag hoje ou hashtag amanhã. Tá? Para eu saber. Então, você sabe o workshop Apresentação de Impacto? Ele é gratuito. Certo? Se a pessoa aplicar o que está lá, a gente tem o exemplo da Glaucia que eu falei aqui hoje já vai ser transformada. Se ela quiser aprofundar, ela tem a formação efeitual. Certo? Certo. Você pode fazer exatamente isso. Você pode chamar, divulgar as pessoas para participarem de uma aula ao vivo com você. Você pode fazer no seu canal do YouTube como não listada. Só quem receber o link participa. A pessoa, para se inscrever, ela entra... Eu não faria no WhatsApp. Eu faria um canal no Telegram. Ah, mas a maioria das pessoas não tem Telegram. Dani, se quem quiser vai instalar o Telegram. Por que o Telegram? Porque dá para pôr enquete, dá para pôr várias coisas novas. Tanto que as novas turmas do efeitual não é mais no WhatsApp, é no Telegram. Enfim, aí você monta um canal no Telegram onde só você manda conteúdo para as pessoas, mas por lá você vai avisar dessa aula que você vai fazer. Tá? Faz uma aula no canal do YouTube como uma live, só que é não listada. Só vai assistir quem tiver o link, ou seja, quem se inscreveu no seu canal do Telegram. Júnior, deixa eu fazer uma outra pergunta. Amor, desculpa te atrapalhar. Rápido, meu, que o meu tempo está acabando. Você consegue comprar isso e dar para a Dani? Porque estou com medo de falar aqui e alguém for mais rápido do que ela. Vou ver aqui, tá? Já te falo. Aí você vai divulgar. Gente, eu vou fazer uma aula exclusiva sobre tal tema. Para você participar, é gratuito. Se inscreve no meu grupo, no meu canal do Telegram. Bom, põe o link do canal do Telegram. Por lá, você vai avisando. No dia dessa aula, você vai fazer uma puta aula tipo a que eu fiz quarta-feira. Se você não assistiu no YouTube, vai lá assistir. Aí você assiste, você faz uma mega aula com o pitch de vendas da sua mentoria. Sim. A mentoria pode ser individual ou a mentoria pode ser em grupo. Tá bom? Sim. Faz isso, a gente vai ter live exclusiva da turma efeitual no dia 6? 6. Dia 6. Sábado? Não no outro? Sim. E se você tiver qualquer dúvida, você me fala que eu tiro as suas dúvidas na nossa live. Tá? E aí lá você vai vender a sua mentoria. Como é que eu vou entregar essa mentoria? Ao vivo, pelo WhatsApp, videoconferência, pelo Skype, pelo Zoom, pelo YouTube, igual dá aula agora online, tá? Pelo Google Meeting, enfim, você pode... Como é que você tá dando aula online? Como é que você tá fazendo as reuniões? As reuniões eu fiz no Google Meeting. Então você vai fazer por lá. Tá bom? Sim. E as pessoas vão participar e as pessoas vão tirar dúvidas e depois você salva e ela pode ver no replay. Sim. Tá bom? E aí você põe um valor. Pra você vender isso, você cria uma conta na Hotmart, que é uma plataforma que você se inscreve prefeitual. Você faz isso gratuito. Tá bom? E qualquer dúvida que você tiver, você manda lá no WhatsApp exclusivo de alunos, que eu e o Júnior vamos te ajudar. Inclusive... Peraí. Peraí, gente. Que é ao vivo aqui. Tá certinho. Pronto. Já, já eu conto o que que eu inventei aqui. É... O que eu tava falando? Falando do... Se tivesse a dúvida, era pra mim chamar no grupo dos alunos. Ah, porque a nova turma agora e as antigas também vão receber, você vai ter uma aula com o Júnior ensinando como é que você monta a sua plataforma do seu curso online. Sim. Ela ainda não foi gravada, mas até lá já vai estar gravada, porque a gente tá com bastante coisa. Aí eu perguntei assim agora, né? O que que eu tava falando mesmo que eu esqueci? Aí o Júnior falou que seu marido é lindo. Gente, meu marido é lindo, meu marido é uau. Comenta aí, Júnior, uau. Por quê, Dani? A gente acabou de comprar pra você um domínio de site chamado Pedagogia da Inclusão. Esse é o nome do seu evento ao vivo. Tá bom, amada? Agora eu preciso do papel. Então, ó, eu fiquei com medo de falar em alguém ser mais rápido e comprar porque você tá ao vivo comigo. Aí eu pedi pro Júnior comprar, depois ele te explica como é que funciona ter um domínio, enfim, tá? Mas o nome do seu evento é Pedagogia da Inclusão. Aí tem a aula que é gratuita e a mentoria que você vende, aí você vê o preço que você vai colocar. Tá bom, amada? Tá bom, gratidão eterna. Família mal! Eu quero saber qual foi o seu aprendizado dessa nossa live de hoje. Comenta aqui qual foi o seu aprendizado e eu vou falar sobre crenças limitantes em cinco minutos, então eu ainda tenho... Amanhã, amanhã. Amanhã? O povo comentou amanhã ou vocês comentaram? Ele tá falando amanhã. Amanhã. Deixa eu ver o que o povo pediu. Hashtag hoje, hashtag amanhã. Hashtag hoje, hashtag amanhã. Ai, gente, vocês não se dessine. Eu vou falar hoje em três minutos. Perdi tudo. Gabi, vai estar no IGTV daqui a pouco, amada. Depois vai estar no Spotify, vai estar no YouTube, vai estar em todos os lugares. Eu quero saber qual foi o seu aprendizado. Comenta aqui que eu quero saber. Dani, por que que foi importante pra você ter feito, ter investido seu dinheiro, seu tempo, sua energia no efeito álcool? investir na minha formação, investir em me tornar uma pessoa melhor, investir em ser uma profissional melhor. A partir do momento que tu é um profissional, que tu quer fazer algo acontecer e deixar a tua mensagem, deixar um legado, você precisa te qualificar, você precisa buscar a formação. E o efeito álcool agregou muito valor. eu acho que não tem palavras, como eu já te disse, é muito mais do que uma especialização, é muito mais do que qualquer curso que a gente está fazendo por aí, mas o investimento é necessário se você quer ser um profissional fora da curva, se você quer ser um profissional diferente, se você quer ser um profissional além do que a média. Acho que a média está aí, a gente precisa ir adiante. É isso aí, vamos sair da média e ser UAU. Dani, muito, 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 muito obrigada. Beijo, eu te amo, tá bom? Eu também, muito, te amo. Conte a sua missão ajudando esses professores e essas famílias e conte comigo e com toda a família UAU aqui no que você precisar, tá? E aqui, tem um monte de comentário compartilhando qual foi o aprendizado. Assim, frase final para a gente fechar a sua participação e eu responder o que são crenças limitantes de verdade. Fala aí, Dani. Busca os seus sonhos. Busca fazer o que o teu coração, faz o teu coração vibrar. Sem julgamentos, sem pensar no que os outros vão falar, mas pensar no que você vai agregar na vida do outro. Busca os seus sonhos. Arrasou. beijo, Dani, sua linda. Beijo. Gente, tá aí. Se você não acompanha a Dani, o Instagram dela depois está na descrição, está no story que eu fiz e acabamos de lançar um projeto novo para a aluna Dani, Pedagogia da Inclusão. Quero saber quem gostou desse projeto. Deixa aí, hashtag eu gostei para eu saber. Muitos aprendizados, muitos comentários lindos aqui. Um mais lindo que o outro. Vocês são uau demais, família. Aproveita, as matrículas efeituals estão abertas por poucos dias, tá? Por poucos dias. Muito provavelmente na próxima turma o valor vai elevar. Eu já queria ter elevado antes, mas por conta da pandemia a gente segurou porque a gente vai investindo em plataforma nova, em várias coisas, em conteúdos novos e isso tudo tem um custo. mas aproveita para você a formação efeitual está pelo mesmo valor de 2019, 12 vezes de 253 reais e 4 centavos. Se você for pagar à vista tem um desconto também. Crenças limitantes. Crenças limitantes é um padrão de pensamento que você tem muita convicção naquilo. Pode ser um padrão de pensamento consciente, ou seja, você sabe que aquilo está te atrapalhando, você percebe que você tem aquele pensamento ou pode ser inconsciente. O que é isso? Quer dizer alguma força oculta do seu cérebro que te controla? Não. Quer dizer que é algo que você não tem percepção, quer dizer que é algo que você não tem consciência mesmo, que você faz sem nem perceber. E a crença, esse padrão de pensamento fixo sabotador, limitante, te impede de ser você, te impede de ser expansivo, te impede de vir para a internet gravar seu conteúdo, faz você ficar paradinho aonde você está na zona de conforto? Ah, conforto é bom, você fica estagnado, você definha, você fica para trás, você perde oportunidade. Exemplos de pensamentos, crenças que limitam, vou falar dos que eu tinha, eu não sou boa o suficiente, eu sou só uma menina do interior, o pior, a pior voz sabotadora minha era, eu chorando aqui, a beleza, viu gente, a pior era, eu não sou boa o suficiente, eu quero tal coisa, eu não sou boa o suficiente, eu vou para a internet, eu não sou boa o suficiente, eu quero dar treinamento em multinacionais, eu não sou boa o suficiente, enfim, isso me destruía. A minha pergunta é, qual é a voz que está te sabotando? Qual é a voz que está te impedindo de ir além? Qual é a voz que impede de você viver a sua melhor versão e ter um efeito ao na sua comunicação, e ter um efeito ao nos seus relacionamentos? Descubra isso, traga isso à consciência e mude. Como que você muda? Você muda transformando o seu pensamento. Ah, se você é aluno efeitual, o módulo 3 e o módulo 4 é só sobre isso, aproveita, mergulha nisso, aprende e aplique, porque a formação efeitual não é uma formação só teórica, não. Você vai ter muito conhecimento teórico, você vai ter muita teoria embasada pela psicologia, porque eu sou psicóloga, embasada pela neurociência, porque eu sou neurocientista, mas vai ter muita prática. E não só tem teoria e prática, como você vai ter a análise de tudo que eu fiz. Porque vira e mexe no efeitual, eu faço uma aula só analisando o que eu fiz na aula anterior. Que jeito que eu me comuniquei, que jeito que eu organizei as ideias, que tipo de slide eu usei. E o efeitual, ele tem essa conexão como se você estivesse no presencial comigo. Eu estou de um lado da câmera e aqui do ladinho vai entrando os slides. Se eu espirro na hora da gravação eu não corto, porque se eu estivesse no presencial eu não cortaria. Eu te ensino inclusive como é que você lida com os imprevistos, com os erros que acontecem. Está aí disponível para você. E detalhe, a formação efeitual é 100% online e agora 100% offline. Que raios é isso? Quer dizer que dentro da formação, a partir dessa turma a gente lançou isso, tem um aplicativo que quando você está online, tipo Netflix, que quando você está online você consegue fazer download do episódio e quando você está offline você consegue assistir, entende o que eu estou dizendo? Do offline e é exatamente isso, você vai conseguir baixar e a hora que você estiver offline ou que a conexão não estiver muito boa você vai conseguir assistir todas as aulas. Lembrando que você tem meu acompanhamento por 3 meses. Eu vou pegar na sua mão, você não vai estar sozinho e eu vou te acompanhar na sua jornada. E mais ainda, você tem 30 dias de garantia incondicional. Você tem 30 dias de garantia incondicional. Júnior, fala aí mais um nome por favor para eu escrever um livro. Espera aí, deixa eu pegar outro livro. Você não consegue? Não, você está comprando o negócio da Dani? Então, continua comprando o negócio da Dani para não perder esse domínio. Gente, vocês gostaram? Gostaram do presente que eu dei para a Dani? O Paulo falou muito obrigada por hoje e por todas as lives essa semana foi transformador. Obrigada, que bom. Olha a Thalita, inovando sempre. Todo lançamento. É isso aí, Thalita. Ó. Hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem. Sempre, 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 sempre. É a Wowflix. Ô, Tati, segundo semestre tem mais novidade aí, viu? Para ex-alunos, efetual, eu vou lançar uma novidade. Aguarde, aguarde. Olha que delícia. Muito bom, um presentão, muito bom. Gi, onde fez o curso de neurociências na UEL, Universidade Estadual de Londrina? É presencial, tá, amada? Você é, nem sei que número que é esse, deve ser 10 mil, 100 mil, sei lá que número é esse. Bom dia, eu sou assim, quero montar um negócio de marmita, mas o medo me bloqueia. Mulher, bora superar isso daí, faz o seu planejamento direito, faz análise de mercado, tá? E vai lá e faz. Você é ótima, obrigada, beijo, gente. Estou triste porque não poderei esse mês. Não tem problema, amada, vai para o conteúdo do YouTube, mergulha no que está lá, gratuito, para você poder se desenvolver, tá? Olha só, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Ô, Ju, você não consegue dizer nenhum nomezinho para mim? Eu consigo, você consegue? Você consegue? Só tem que comprar um negócio, uma resposta não é mais minha. O amor do Sol Junior fazendo chantagem comigo, aprendi que não posso ter medo nem obrigação de ser perfeita, tenho que colocar a cara no sol, é isso aí, hashtag cara no sol, hashtag dessa nossa live de hoje. E ser uau não tem nada a ver sobre ser perfeito. Ivana Moraes. Ivana. Ivana não vai dar tempo de você escolher a cor, tá? Vou escrever de rosa, porque eu adoro rosa. Ivana. Eu termino a live de hoje escrevendo uma mensagem para ela. Ivana, sua linda, parabéns pela decisão de se desenvolver. Conte comigo. Acabei de escrever aqui, ao vivo, de rosa, a dedicatória do livro da Ivana. Amada, esse é para você. Família Uau, aproveita a oportunidade, tá aí, vem, eu tô te esperando na formação efeitual. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri